Olá, boa noite. Um fato inusitado mudou a rotina hoje em Araçoiaba da Serra. Três explosivos foram encontrados em uma estrada na zona rural. A Daniela Gonzalez traz pra gente todos os detalhes. Boa noite, Dani. Boa noite, Jaque. Boa noite a todos que estão nos assistindo. E é isso mesmo. Um catador de reciclagens estava passando pela estrada Geraldo Fernandes Vieira quando encontrou três explosivos semelhantes à granada e dinamites. Como isso aconteceu? Ele estava ali procurando materiais de reciclagem quando encontrou esses três explosivos semelhantes à granada. Neste momento, ele acionou a Guarda Civil Municipal. Nós, inclusive, temos algumas imagens deste momento. Esses explosivos estavam escondidos ali perto da mata. Os guardas civis municipais precisaram isolar esse local pra realmente entender o que estava acontecendo. Neste momento, eles acionaram o Corpo de Bombeiros e também o GAT, que é o Grupo de Ações Táticas Especiais. Quando eles chegaram nesse local, eles tiveram todo um trabalho pra entender o que de fato estava acontecendo. E, neste momento, eles constataram que, na verdade, eram duas granadas de gás de pimenta e também uma de efeito moral. Neste momento, essas bombas foram desativadas e ainda não se sabe a origem desses artefatos. Até o momento, a polícia não encontrou também os responsáveis por isso, Jaque. Tá certo. A gente sabe como que é a ação, né? O GAT vem de São Paulo, são policiais treinados pra isso e, pelas imagens, deu pra perceber que toda a área ali foi isolada e eles fazem a explosão desses artefatos de uma forma segura. Por isso que ficou tudo isolado ali. Já tá tudo tranquilo pro pessoal que mora ali na zona rural, né, Dani? Exatamente, Jaque. No momento que tudo isso aconteceu, o local foi isolado pra entender o que de fato estava acontecendo. E quando as equipes do Corpo de Bombeiros e do GAT chegaram e identificaram que, na verdade, eram duas granadas de gás de pimenta e uma de efeito moral, eles conseguiram ali aliviar um pouco a situação, né, desarmaram essas bombas que foram desativadas e agora tá tudo certo pelo local, Jaque. Tá certo. Muito obrigada, Dani. Tchau, Dani.